E aí, você já viu a paródia animada de Resident Evil 2? Com certeza já viu. Pois essa animação já ultrapassou os 3 milhões de views aqui no canal. E foi o primeiro vídeo da TM a bater 150 mil likes. Ah, por favor, um segundinho de palmas. Vai lá, produção. Mas essa animação não foi feita por nós. É, nós apenas dublamos ela a convite do review, que conseguiu a permissão com o criador, o canal Diburritos Yeonis. Espero ter pronunciado certo. Que basicamente quer dizer desenhos idiotas. É um canal de animação lá do Chile. Mas nessa nossa adaptação, a gente procurou dar um ar bem BR e também colocar um pouquinho de TM para deixar as coisas mais interessantes. Então vamos ver os easter eggs e referências da paródia animada de Resident Evil 2. Colocados pelo criador e por nós também. Vamos lá? Aqui nós colocamos a fala clássica do Resident Evil 1 assim que os stars entram na mansão. E acho que foi uma boa saída inserir esse easter egg aqui, pois a gente não entendeu o que foi dito no original. Então foi mal aí. Quase passa despercebido esse easter egg do filme O Iluminado de 1980. É, não precisa torcer a cabeça não. Tá escrito Murder, só que ao contrário. Igualzinho no filme. Sai daqui, antes que eu vire um maluco e te arranque um pedaço. Ah, e a piadinha do Marvin em parecer o Will Smith é bem velha. Mas essa falinha aí fazendo referência a um maluco no pedaço não tá no original, então crédito pra TM. Vai nojento. Ah, ok. Eu vou. Mas eu voltarei. A gente traduziu isso aqui de ouvido e não deu pra sacar o que eles estavam dizendo aqui. Então vimos a oportunidade de colocar outra referência ao cinema. Mas eu voltarei. Pobre Will Smith. Chocolatinho. Mais uma fala que a gente não entendeu nada, então... Dá-lhe referência. Essa é uma fala de um vídeo nosso do GTA V aqui no YouTube. Esse foi o vídeo mais visto aqui do canal durante muito tempo e saiu do ar por problemas com direitos autorais. Mas vai ganhar um remake. É isso aí. Se você gosta dessa ideia, já deixa um like aí e se inscreve também, hein? Pra não perder a notificação do vídeo quando ele sair. Não, nada disso. O Smith é chocolatinho. Tá na mesma. Foda-se. Ok, já comentaram diversas vezes. Por que essa parte tá com duas músicas? O YouTube deu flag na música que toca no original. Mesmo estando dentro dos termos de uso livre. Mas é, YouTube, né? Então nós usamos as ferramentas de edição do YouTube e removemos a música e colocamos outra no lugar. Mas o YouTube, bugado do jeito que é, deixou o vídeo suspenso e sem monetização por 5 meses. Isso mesmo, 5 meses processando uma alteração super simples. E quando terminou de processar, ele tava assim. Ainda com a música original e com a que colocamos rodando ao mesmo tempo. Quem é você? Se esse maniazão perguntar demais, não hesite em dar um tiro na cabeça dele. Entendido, amo. Easter Egg de Metal Gear Solid. Por favor. Será que desgraça? Eu quero dormir, porra! Aqui a gente conseguiu encaixar um Easter Egg BR. Na fala original, o Ben realmente queria dormir. Ai, que passa? Quero dormir. Por que não me deixam dormir? E felizmente temos um meme BR no mesmo contexto. Será que desgraça? Eu quero dormir, porra! Vamos embora. Olha o Jake, do Hora de Aventura. Espera aí, caralho! O que foi isso? Opa, volta um pouco aí. Seu que... É o Sonic dando o seu spin dash, meus amigos. Ben, você tá legal? Ai, o que você acha? E os Easter Eggs de cinema não param. Esse aí é um xenomorfo em fase de estoura peito do filme Alien, O Oitavo Passageiro de 1979. Eita, qual é a tua? Tá saindo de fininho dos lugares sem falar nada? Você é burro ou quer um real? Essa frase aí, já sabem, né? Não tá no original. Isso aí é um Easter Egg da nossa redublagem de God of War e o Kratos Jr. Você errou, filha da puta! Você é burro ou quer um real? Eu quero um real. Então você é burro, porque eu não vou te dar. Porra, nem pode escolar um real, mano. Eu queria comprar uns doces aí, voltando da escola. Cara chato, mano. Olha aí mais um Easter Egg de Metal Gear Solid. Eita! Easter Egg do Fenix Wright da Capcom. Ferrou, ferrou, o que eu faço? Hã? Oh! Já sei! A fala original não era essa, mas acho melhor nem mencionar, né? Como planejado! Opa, eu já vi isso. Vamos voltar. Easter Egg do filme Tubarão, de 1975. Como planejado, que não tenho muito tempo. Eu cuido de você. Duas horas depois. Telinha de passagem de tempo do Bob Esponja. Essa guerrinha de polegares aí não é um Easter Egg, mas é claramente o que um gado faz com a Crush que ele não tem chance. Aqui na brisa do Leon temos vários Easter Eggs. Ali no fundo temos o Alex Delorge do Laranja Mecânica. Também o Snake do Metal Gear Solid. E essa moça... Eu não sei! Eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. Galera, quem souber, coloca aí nos comentários. Quem acertar, vai ganhar um coração, hein? E não para por aí! Ainda temos esse Easter Egg, que não só é o Leon do Resident Evil 4, como essa versão é um design de outro animador, que é conhecido por suas paródias com Resident Evil 4. O Hangen Wolf Hole. Eu espero que eu tenha falado certo. E para completar essa brisa insana, ainda temos o Thomas o Trem voando lá no fundo. Alguns espiões Easter Eggs para fazer companhia para a Ada. Aqui temos o Sam Fisher do Splinter Cell. O Snake. Caramba, e o animador adora Metal Gear. E se você souber o que é isso, deixa aí nos comentários. Vai ganhar um coraçãozinho também. Tá tudo bem aí? Mas o que é isso? Vi... Viruzgue? No original, o Leon apenas leu o rótulo. Então emendar tudo na leitura em português como Viruzgue foi uma ideia nossa. E pegou, hein? Tanto faz. Leon conseguiu um novo item. Momento perfeito para um Easter Egg de Legend of Zelda. Não, já é tarde, Leon. Você sabe. Não! Prometi que escaparíamos daqui juntos. Esse é meu jeito ninja de ser. Tô certo. Essa cara da Ada é a mesma cara que a gente fez quando o Felipe Renosto, que é o dublador do Leon aqui no canal e também nessa animação, sugeriu esse Easter Egg de Naruto. Colocamos e funcionou. Eita, não! Eu vou morrer, virgem. Isso aí não tem no original. A gente editou aqui e adicionamos essa frase. No original, aqui não tem Easter Egg nenhum. Ele apenas assobia a música que estava cantando no começo do vídeo. A música era Highway to Hell do ACDC. Mas como nós alteramos o começo do vídeo para não ter problemas com direitos autorais, tivemos que mudar o assobio também. Então, para cobrir esse assobio, nós pegamos o assobio original da entrada do Jake Miller em A Pimenta Maldita. E agora que vem um Inception de Easter Eggs. Pois esse assobio já era um Easter Egg dentro da Pimenta Maldita. É a versão assobiada de Leave Her Johnny, música de pirata do Assassin's Creed 4 Black Flag. Que, semanas antes da postagem de A Pimenta Maldita, foi parodiada na nossa série Assassino Edu. Ninguém sabe ainda que eu te dei. Olha que loucura! Agora sim! Até que enfim morreu. No original aqui, o efeito sonoro era outro. Mas a gente não encontrou um parecido, então dá-lhe outro Easter Egg. Dessa vez de Mario Bros. Não dava pra ir embora, sim, uma última referência ao cinema. Ali no cantinho temos o Hal 9000, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Não, um monstro voltou, mais montante, ainda maior e com os tentáculos espirrando. Nossa, o Kido Leon se elevou mesmo aqui, hein? Nossa, gente! Entre games, cinemas, animes, séries, músicas, até piadas internas da TM, essa animação tá repleta de bom humor e a gente conseguiu trazer isso com muito carinho aqui pro Brasil e pra todos os fãs de Resident Evil poderem assistir e se divertir também. E ó, vão ter muito mais vídeos aqui no canal e mais animações também, hein? Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu, se fosse você, não ia querer perder essa notificação. Então se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Eu, se fosse você.